Unidos no amor e unidos no crime, assim vive o casal Bárbara Beatriz da Silva dos Santos, de 21 anos, e Jean Diniz Feitosa, de 24. Agentes da Delegacia de Entorpecentes colocaram as mãos nos dois, no bairro Saci, zona sul de Teresina. Fizemos a cobertura dos fundos e o delegado Tassi com sua equipe deu uma entrada na casa pela frente. No momento da entrada na frente, o Jean tentou fugir, escapar pelos fundos. Como já sabíamos, o dominamos e conseguimos fazer a prisão dele e da Beatriz. Na casa dos traficantes, a polícia encontrou R$ 575 em dinheiro, relógios, munição, revólver calibre .38 reforçado, 50 gramas de cocaína e celulares que não paravam de tocar. Tudo isso caracteriza tráfico de drogas. O pai do Jean chorou na delegacia ao saber da prisão do filho. O senhor vai querer falar com ele? Eu estou esperando o advogado aí, né? Eu preciso, eu não quero falar com ele, estou esperando o advogado. Dá licença. O Jean é reicidente no crime. Ele tinha sido preso em outubro do ano passado por tráfico de drogas e solto em janeiro deste ano. Agora, foi mais uma vez preso. Fizemos o acompanhamento e percebemos a movimentação dele em algumas bocas de fumo daqui da região da Zona Sul, ali por trás da Xé, Santa Luzia, Florival Parente, Saci. E percebemos também a movimentação de pessoas na residência. E às vezes ele saiu na moto e encontrava alguns usuários aqui nas quadras do bairro Saci. Diante dessas informações, pedimos a busca na residência e ontem recebemos a informação que ele tinha recebido uma grande quantidade de cocaína. E hoje, com o apoio do delegado Cadena, cumprimos a busca e a apreensão na residência dele, fizemos um cerco e conseguimos apreender essa cocaína que foi exibida aí, bem como o revólver Calipto 38. Obrigado. 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 Obrigado.